Olá! Inicialmente, minhas melhores energias e vibrações. Eu sou Augusto Ramaciotti, da Mandar. Aprender é saber que, da mesma forma que o ser humano é único, quanto as suas digitais, íris, personalidade, é único também na maneira de amar e na maneira em que se realiza sexualmente. Assim, o que vale para um, certamente não valerá para o outro. Essa é a única certeza que temos. O restante, cada um tem que descobrir e buscar, e ver o que faz sentido dentro de si mesmo. Se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe um comentário e até o próximo vídeo. Muito obrigado! 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 Obrigado!